O Ateliê Oral é uma clínica dentária especializada em redesenhar sorrisos. Então o nosso objetivo é sempre devolver à pessoa um sorriso que se adeque aos seus traços faciais. Existem muitas pessoas que muitas vezes elas não sorriem porque não gostam do aspecto dos seus próprios dentes. E as outras pessoas a enxergam muitas vezes como uma pessoa triste ou mal-humorada e na verdade é uma pessoa feliz, só que ela não gosta de mostrar dentes que ela acha ou julga que são feios. Então quando ela deixa de sorrir ela deixa de se relacionar, ela deixa de ser ela mesma, ela deixa de conquistar outras pessoas, de conquistar novas amizades, de abrir portas. Então o nosso trabalho é devolver esse sorriso que a pessoa passe a gostar da aparência dos seus dentes que consiga mostrar para o mundo essa felicidade que ela tem. As pessoas descobriram que primeiro todo mundo tem o ideal de ter um sorriso maravilhoso. E hoje as pessoas descobriram que conseguem realizar esse sonho. Então é uma coisa que hoje todo mundo, não adianta a pessoa estar em um terno maravilhoso, com um corte de cabelo maravilhoso, ou com uma maquiagem, um vestido lindo, você tem aquela imagem fantástica e a hora que a pessoa sorrir, essa imagem é desconstruída. Ela não está na mesma altura da roupa, do cabelo, da pele. Então as pessoas hoje buscam ter tudo isso e elas conseguem hoje ter uma pele maravilhosa, com um cabelo, com um vestido. E quando sorri, elas também descobriram que o sorriso pode ser maravilhoso. Então os dentes eu colocaria em primeiro lugar. A pessoa que tem os dentes saudáveis, esteticamente bonitos, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E aí E aí Tchau.